No ar, Balanço Celeste, o Balanço Azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alonação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. E em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece, kto.com, faça o seu cadastro. Iniciando mais um Balanço Celeste, nesta noite de terça-feira, véspera de Cruzeiro em campo. Nesta quarta-feira, sete da noite, a bola rolando, Cruzeiro e Atlético Paranaense. E aí, como que será escalado esse time do Cruzeiro? O Seabra vai insistir com o Lucas Silva? Com o Ramiro? Vamos aguardar então para ver essa escalação. Aliás, as escalações que têm sido questionadas por grande parte da torcida, inclusive por mim. O Cuca já disse, em entrevista lá em Curitiba, não tem proposta, não tem acerto com o Cruzeiro, não voltará a trabalhar agora. Ainda bem, não era também ou não é o meu técnico preferido, caso venha ocorrer alguma mudança no comando técnico do time. Muitos querem também, ou parte querem a permanência do Seabra, ainda mais com a chegada das novas caras, dos novos reforços, entendendo que o elenco ficará qualificado e que ele vem fazendo um trabalho. Então vamos respeitar quem pensa assim. Eu já passei o meu pensamento e respeito justamente o seu. Olha, a Câmara Municipal de Betim oferece agora os serviços de mediação de demandas de direitos do consumidor por meio do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão CIAC. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 31 Código Diária, 2010-3459. 2010-3459, de segunda a sexta, das nove às dezessete horas. Câmara Municipal de Betim. A bola vai rolar amanhã às sete da noite. Horário do rush, né? Do trânsito. O Cruzeiro precisa se recuperar do vexame lá em Salvador, da goleada sofrida e surpreendente para o Bahia por 4 a 1. Sem o Marlon, que foi julgado por aquela expulsão contra o São Paulo. Menos mal, pegou um jogo já cumprido, mas aí vem a segunda expulsão. Também por jogada violenta. A coisa pode azedar para ele. E o Kaique estará de volta à lateral esquerda. Não entendi também a incoerência do seu Seabra de não ter levado o Kaique lá para Salvador. Não foi por opção. Aí leva o Palácios. E aí nem coloca o Palácios na lateral direita quando substituiu o Willian. Coisas que nem Floyd explica, né? Mas vamos que vamos. E o título aí do balanço. Na verdade é uma enquete. Qual time você escalaria até a abertura da janela, torcedor? Qual time você escalaria até a abertura da janela? Como eu nunca fico em cima do muro, o meu time preferido. Até a abertura da janela a estreia dos novos reforços. Anderson, Willian, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaique. Acho que o Marlon está merecendo um banco. Romero, Japa, Barreal e Matheus Pereira. Robert e João Pedro. Seria o meu ataque. Correndo por fora também o Arthur Gomes. Mas é o meu palpite. E o seu time? Dá o seu pitaco aí. Coloca a sua escalação. Vamos interagir. Pode criticar aí a minha preferência. E vamos que vamos. É isso aí, democracia total. Falando em time para amanhã, o meu amigo Emerson Pancieli da Rede Tatiaia. Está arriscando Anderson, Willian, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaique. É para assumir a titularidade, hein, Kaique? Romero, Lucas e Silva, Ramiro ou Barreal? E o Matheus Pereira. Verão e Arthur Gomes. Se prevalecer essa escalação, mil vezes não se abra. Escalar o Verão. Mil vezes não se abra. Escalar o Ramiro. Mil vezes não se abra. Escalar o Lucas e Silva. Preferências do treinador. Fazer o quê? Mas tem gente que está gostando, né? Então, não vou entrar mais em polêmica. O certo é que, indiferentemente ao time, a escalação, o onze que começa o jogo, o Cruzeiro tem a obrigação em casa de passar pelo Atlético Paranaense, de superar o Atlético e conquistar três pontos e a sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Mas passa aí, com a sua escalação ideal, até a abertura da janela, com a estreia, finalmente, dos reforços. Mas até lá, qual seria o seu time? Eu já passei o meu. Sempre juntos, aqui no pedacinho que a galera gosta. Foi mais um Balanço Celeste, com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.